Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de lá. Fala gente, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson Mor, mas não tô aqui pra falar de mim, tô aqui pra falar desse camarada nosso da Mil, Neninho Tomás. Neninho Tomás é um grande amigo, a gente começou a gravar lá em 2001, eu tive a honra de ser o primeiro produtor musical do Neninho Tomás, onde começou o Estúdio Mor em 2001, e a gente vem gravando muitas coisas até hoje, a gente nunca parou. Eu tô aqui pra convidar vocês pra um show maravilhoso que vai ter do Neninho Tomás, lá no Tom Tom Jazz, em Moema. No dia 30, no Tom Tom Jazz, em Moema, Neninho Tomás vai tá lá cantando suas canções maravilhosas. Eu costumo dizer que o Neninho é um torrão fértil ambulante. Por quê? Neninho veio lá da Bahia, veio lá da cidade de Uauá, e trouxe com ele o torrão, ele trouxe a Caatinga, ele trouxe o sertão, ele trouxe o mato. Neninho nunca tirou o pé, nunca tirou a alma do sertão. Neninho é o nosso sertanejo original. Neninho Tomás, no dia 30, no Tom Tom Jazz, lá em Moema. Eu estarei lá ouvindo também esta canção. Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim de lá. Tchau, gente! Beijão, Neninho! Abraço pra todos, até dia 30, no Tom Tom Jazz, em Moema. Abraço!